A fera veio! Alô, torcedor limerês! Rodrigo, vou te contar uma coisa. Ninguém queria saber se o Brutus ia enfrentar o Magnus, queria saber se o Rodrigo viria hoje aqui para a Limeira. Como você é querido na cidade? Bem-vindo, Rodrigo! Obrigado! Fico muito feliz, né? Eu também já fui desse outro lado, já quis ver as estrelas, então eu tenho todo um prazer, toda a vontade de estar em todos os jogos aí justamente para isso. Então, o Capita está em Limeira para fazer um grande jogo aqui contra o Brutus. Rodrigo, você gosta de ser chamado de Capita? Porque onde você vai, olha o Capita, olha o Capita. Que nome que você tem no futsal, né? É, as pessoas gostam disso daí, né? É difícil você ser lembrado assim, então eu fico muito feliz e respeitado. Porque, pô, todo time tem um capitão, né? Você chega aqui e o pessoal, oi Capita! E aí tá, mas é legal, é um carinho, um respeito que eu adquiri no esporte, então eu fico muito feliz. Sabadão com sub-20 foi 9x3 e agora com os titulares, hein, Rodrigo? Pelo amor de Deus, esquema tático aqui vai ser em nome do pai, do filho e do Espírito Santo também, viu? Não, cada jogo tem sua história, né? Tem seu momento. Eu acho que aqui vai ser completamente diferente, a gente já falou isso no vestiário. O Brutus vai fazer um grande jogo, eu tenho certeza disso. Quem ganha é o torcedor que vem aqui hoje. Rodrigo, no programa de esportes, nós ontem abordamos a possibilidade de um dia você jogar no Brutus. Até pelo carinho que o Nego tem com você, a própria Delma. E aí a torcida já lança o hashtag Vem Rodrigo. Como é que você se sente? Eu sei que é muito difícil você sair desse cachorrinho aqui, que é um baita cachorro, que é a Magnus, mas quem sabe um dia? É, eu tô com 38 anos, né? Tô no meu último quarto da carreira. Na Liga eu defendi dois times apenas, Carlos Barbosa e o Magnus. Tenho o carinho maior pelo Magnus, porque foi um dos times que eu fundei junto, né? Desde o primeiro dia, eu tava trabalhando nele. É muito difícil permanecer nove anos aqui. Quem sabe? A gente não pode saber do futuro, né? Quem sabe o Brutus também, a gente pode fazer parte dessa história, juntar a história. Mas hoje, o capítulo é do Magnus. Como é que você enxerga o Brutus crescendo a cada jogo, invicto em casa já há um tempo? Você acompanhou todo esse crescimento, até pela amizade que você tem com os diretores? É, a gente acompanhou, você vê, já que é uma estrutura muito mais profissional do que era no começo, né? O investimento aumenta, os objetivos também aumentam, isso é muito importante, né? Eu acho que é isso, é um passo de cada vez, saber o tamanho da sua perna pra você dar essa passo, pra não morrer no meio do caminho. Então o Brutus tá fazendo uma excelente trajetória, tenho certeza que esse ano vai dar trabalho, ano que vem vai dar mais ainda. Quem sabe o Brutus aí vai ter que brigar com a cidade de Limeira pra arrumar um ginásio maior pra jogar uma Liga Nacional, né? Sonho tá aí pra ser sonhado. Capita, mais duas colocações, prometo. Ontem a gente comentou, hoje, o Magnus é a qual potência do Brasil? Primeira, segunda, terceira, você como especialista no futsal? Ah, de investimento, tá entre os top 6 do Brasil, eu acredito nisso. Até porque a gente tem um trabalho muito forte na nossa base, né? Então não é top 1 nem top 2 por causa disso. A gente tem dentro da nossa casa grandes jogadores. Como estrutura tem algumas coisas a melhorar, mas a gente acredita que tá entre os top 3, top 4 do Brasil. E a gente tem que chegar, é o que eu falo. O time, pra ser lembrado, tem que estar nas finais, entre os 4 sempre. E a gente tá fazendo isso há 9 anos, chegando entre os 4. Então é isso, uma hora você é papo, uma hora você perde, mas você tem que estar sempre na festa final. E quem vier daqui a pouquinho no Bolo Cato, pode tirar uma foto com o Capita, pegar um autógrafo. Porque olha, todo mundo ontem só queria saber, o Capita vem. Aí o Flávio ligou pra gente na rádio, olha, pode confirmar que o Rodrigo vem. Não, não tem hora pra acabar. O jogo tem hora pra acabar, mas a gente sabe do carinho do torcedor. O torcedor sai de longe pra vir assistir. Então a gente tem que ter isso, de ficar até o último autógrafo, até a última foto. A gente vai estar aí com certeza. Agradeço sua atenção, Rodrigo. E maneira hoje com esse Magnus. Por favor, tamo junto, irmão. Valeu, grande abraço aí. Espero que seja um grande jogo. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Rodrigo. Tem uma notícia boa. Opa. Brincadeira, lógico. Tem uma notícia aí que o Rodrigo tá com 3 cartões amarelos, não vai jogar hoje. Ah, puxa, seria bom. Olha o Demi Nogueira dando um abraço. Valeu, Rodrigo.